Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, seja bem-vindo ao canal do Mago e ao nosso primeiro bate-papo, esse vai se chamar o bate-papo com o Mago, onde nós estaremos falando aqui assuntos que não seguirão a um cronograma como os outros vídeos, pois eu aqui responderei algumas perguntas, tirarei algumas dúvidas e eu tenho recebido muitas perguntas, eu recebo várias perguntas, tanto no meu e-mail quanto nos links que estão abaixo do vídeo, nas respostas, perguntas e respostas, nos comentários do vídeo, eu recebo muitas perguntas, as pessoas me perguntam muita coisa e eu vou tentar começar a fazer alguns vídeos um pouco mais rápidos e ter esse bate-papo mais descontraído com vocês. Eu tenho tido muitas perguntas sobre, por exemplo, o que eu acho de determinado ocultista, o que eu acho de determinada ordem, o que eu acho de determinada escola, o que eu acho de determinado magista, o que eu acho de determinado vídeo, de determinado canal, canal, sabe? E fica complicado você escrever, porque talvez a pessoa não entenda e quando você escreve, pode haver uma dupla, um duplo entendimento e pode criar alguma desavença. As pessoas adoram brigas no YouTube, as pessoas adoram tretas, brigas aí entre magistas, magos e é uma coisa que eu já me dispus aqui no canal a não fazer, porque nós queremos construir algo bom, algo bacana, algo legal e isso tem dado certo. Então os nossos vídeos aí tem alcançado milhares de visualizações, porque nós temos trazido uma mensagem positiva, uma mensagem de ânimo, uma mensagem legal, bacana, sem fazermos brigas e alardes. Então as pessoas me perguntam, Mago, por que o senhor fala de determinada pessoa? Eu não gosto dessa pessoa, eu acho que os vídeos dessa pessoa não são bons e tudo mais. E eu quero falar sobre isso, porque é uma coisa interessante, que envolve o teu início espiritual, o teu início na caminhada espiritual. É uma das primeiras coisas que você tem que aprender, é o seguinte. Primeiro, vamos lá. Toda escola, todo magista, ele iniciou por algo, ele iniciou por algum caminho. Elifas Levi, por exemplo, ele começou pelo cristianismo. Elifas Levi, ele era um sacerdote, chegou a ser diácono e se transformou num sacerdote cristão. Se você notar alguns escritos de Elifas Levi, você vai notar claramente um viés cristão na literatura de Elifas Levi, porque não tem como não trazer as suas formações para dentro do seu ensino. As pessoas não conseguem se desligar das suas raízes magísticas. Então, determinada pessoa começou num centro de Umbanda. Ele vai trazer raízes da Umbanda ou do Candomblé para dentro do seu trabalho magístico. Determinada pessoa começou dentro da teologia. Eu mesmo, por exemplo, eu tenho uma formação. Comecei dentro da Umbanda e do Candomblé e da Quimbanda. Em minha casa, até pouco tempo atrás, era Quimbanda e Goécia, Quimbanda e Goécia. Porque nós temos uma raiz muito forte dentro da Quimbanda, do Catimbó nordestino e da Umbanda, e principalmente da Goécia. Mas essa foi a minha formação. Por isso, como eu fiz teologia, quando eu cheguei dentro da Goécia Salomônica e vi o círculo, os nomes, Adonai e tudo mais, eu me identifiquei com a magia. Coisa que não acontece, por exemplo, com o Luciferiano. E eu entendo. Porque quando ele chega, um Luciferiano, ele chega dentro de um círculo, de uma Goécia Salomônica, ele tem algumas dificuldades. Ele não se sente bem. Porque é meio que contrário àquilo que ele acredita. Então, ele tem dificuldade. E ele, então, prefere optar por uma Goécia Luciferiana. Entendeu? Então, vão existir pessoas que acabam se adaptando melhor em determinados locais, outras em outros locais. Então, muitas pessoas me perguntam, o que eu acho do fulano, do ciclano? Eu acho assim, que todos esses magistas, youtubers, magos, professores de magia que existem, eles trazem o seu DNA espiritual para dentro das suas ordens. E é a cartilha dele. E eu sempre falei aqui no meu canal, que você, cabe a você aceitar aquele ensinamento ou não. Existem coisas que você ouve e desce ao seu coração, e aquilo ali te faz bem, te traz paz, ou te traz uma revelação. Fala, peraí, esse cara tem razão. Você usa a sua massa cinzenta, você usa o seu cérebro, e você vê que aquela pessoa tem razão. Ela tem coerência naquilo que ela está falando. Ela tem bases para aquilo que ela está falando. E aí você, cabe a você concordar ou não concordar. O YouTube é igual uma TV, você pode desligar o vídeo, você pode mudar de canal, você pode ir para outro canal. Então, é muito importante isso. Por quê? Muitas pessoas que se perdem no YouTube, cada um fala uma coisa. Então, um magista fala que isso pode, o outro magista fala que isso não pode, o outro pai de santo manda você acender vela para eixo dentro de casa, o outro fala que não pode acender vela para eixo dentro de casa, o outro manda você fazer tal simpatia com mel para Oxum, o outro fala que se for para Oxó, se vai dar a Kizila, vai dar problema, enfim, são tantas coisinhas, né? Um manda você usar um círculo luciferiano, o outro manda você usar um círculo salomônico, o outro fala para você que tanto faz, tanto fez. Cabe a você decidir o que é melhor para você. Então, fica muito difícil você me colocar, às vezes, numa situação constrangedora com os outros. Porque as mesmas pessoas que adoram que o Mago Anael fala mal, entre aspas, faça comentários sobre o trabalho de outros magistas, essa mesma pessoa vem depois perguntar por que estão falando mal de mim na internet, entendeu? Você talvez está me ouvindo e você adora vídeo polêmico, né? Quando eu bato mesmo e critico e falo das coisas erradas que estão acontecendo em igrejas, em trabalhos de magos por aí, eu começo a falar e o pessoal adora e esses vídeos dão muita audiência, só que depois eu crio um monte de inimigos na internet, um monte de pessoas, é igreja falando mal de mim, é pai de santo falando mal de mim, são luciferianos falando mal de mim sem me conhecer, né? E o que acontece? Quando eu não tenho culpa por uma pergunta sua, eu acho que você deve analisar a proposta do terreiro, a proposta do templo, a proposta da escola, as pessoas que ali frequentam, e se você se sentir bem, siga em frente, vá, faça seu curso, ou então, tome o seu passe e comece a cuidar da sua vida espiritual. Isso que é o mais importante acima de tudo, num lugar onde você se sinta bem. E o vídeo de Duzio Youtuber, se você não concorda, simplesmente não ouça, simplesmente desligue, acabou, simples assim, entendeu? Porque nem todo mundo pensa igual, as pessoas não são obrigadas a pensar igual. Cada um tem uma escola diferente da outra, né? Então é muito complicado. Nós aqui no nosso templo, nós trabalhamos muito com magia talismânica, que faz parte de todo... Olha, dificilmente você encontra um grimório, na Idade Média, que não trabalha com magia talismânica. Isso é muito raro, você encontrar um grimório de 500, 600, mil anos aí, que não tenha pantáculos ou pentáculos ou talismãs descritos, né? Você vê, os egípcios, eles acreditavam que se podia prender energias ou captar energias, não só por pirâmides, mas eles acreditavam que você podia colocar dentro de um túmulo. Encontraram recentemente, dentro de um local lá no Egito, um túmulo, lacrado, fechado, totalmente lacrado. Eles abriram o túmulo, acreditando que podia haver ali um faraó ou um descendente direto do faraó, mas não havia ninguém enterrado. Mas eles tinham selado aquele túmulo, lacrado, como se alguém estivesse ali. Então, o antigo Egito, eles tinham muitas crenças que a alta magia, depois, foi adotando. A cabala mística, porque existem várias cabalas, tá? Existe uma cabala mais tradicional, existe uma cabala até cristã, existe uma cabala mais cristã, existe uma cabala totalmente judaica, uma cabala tradicional e uma cabala bem mística. E até cabala mística, nós acreditamos que objetos podem ser impregnados por energias. Você nota isso em toda a Bíblia judaica. Você nota, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, energias sendo canalizadas até mesmo em roupas. Pegavam lenços, roupas dos apóstolos e colocavam em cima de pessoas que eram curadas. E você vai encontrar no Novo Testamento, por exemplo, se referindo ao sal, falando para que o sal servia. Até no Novo Testamento, você encontra passagens falando sobre o sal. Você vai encontrar a magia talismânica, ou a transferência de energia, em quase todas as vertentes religiosas, até mesmo na igreja. Você vê vela ungida na igreja católica, você vê rosa ungida na igreja neopentecostal, você vê consagração de óleo na igreja pentecostal, você vê consagração de guias na Umbanda e no Candomblé, você vê consagração de imagens, você vê consagração de bebidas, você vê consagração de búzios, você vê consagração de tudo. Nós acreditamos até em consagração de água, água imantada. Quantas vezes nós compartilhamos isso até dentro do kardecismo. Eu me recordo, bem criança, que meus pais iam num centro kardecista, se eu não me engano em Paris, em uma cidade do interior paulista, e trazia copos de água consagrados. Então, a consagração de elementos, a consagração de prata, a consagração de ouro, a consagração de metais, a consagração de objetos, a consagração de símbolos, ela faz parte do nosso trabalho. E quando uma outra escola, quando um outro magista, ele não tem esta formação, vamos dizer assim, para ele pode parecer estranho. Então, nós temos que entender, saber de onde veio, qual é a raiz dessa pessoa, para o que ela traz consigo. Entendeu? E você pode se identificar com aquele trabalho. Você pode acabar concordando com aquela opinião, ou não. Então, isso cabe a você. Use o bom senso, leia bastante, estude bastante, leia bons livros, procure os mestres, procure os pais aí do ocultismo, tá? Lembrando que, se você começar a ver vários magistas, do finalzinho aí de 1890, 1900, todos estudaram Eliphas Levy, que tinha, sim, um viés cristão, mas ele era muito cabalista, ele era cabalista, ele era judeu. E daqui a uns dias eu vou estar falando sobre isso. Por que que você nota John Fortuny, Franz Bardon, Eliphas Levy, Alastair Crowley, falando de Cristo? Isso é um tema que eu quero trazer aqui num próximo vídeo. Por que que eles falam de Jesus? Eu quero abordar isso aqui no meu canal, porque eu acho que vai tirar muitas dúvidas que deixam na cabeça de algumas pessoas aí. Por que os ocultistas falam de Cristo? Por que que eles falam de Cristo? Então, comece a ler, comece a estudar. Tem muitas pessoas que falam assim, olha, leia o livro Dogma e Ritual de Alta Magia de Eliphas Levy, é muito bom. Aí você pergunta pra pessoa assim, é bom? É. O que que você aprendeu com ele? A pessoa para, pensa, há muita coisa. Não, mas o que você aprendeu? A pessoa não sabe te falar. Então, não seja desses. Leia. Estude. Não entendeu? Leia de novo. Estude de novo. Pesquise. Pergunte. O campo de perguntas está aí pra isso. Faça perguntas. E nós vamos estar aqui colocando vídeos, respondendo as suas perguntas. Tá bom, pessoal? Então, assim, toda casa espiritual que você desejar fazer parte, ela vai trazer, o seu líder, ou a sua líder, irá trazer a sua formação espiritual, que irá fazer com que aquela casa seja diferente das demais. E em cada casa, você vai encontrar metodologias diferentes, o modo de trabalho diferente um dos outros. Assim como você vai encontrar no YouTube magistas que podem discordar um dos outros. Tá? Justamente porque as formações que eles tiveram foram diferentes. E eles herdaram, trouxeram com eles essa formação. Então, quando a pessoa traz consigo esse DNA, é muito complicado você argumentar, porque ele já tem uma ideia pré-concebida. Né? Eu, quando tinha 20 anos, eu era pastor evangélico. Pensava de uma forma. Quando eu tinha 30 anos, eu pensava de outra forma. Quando eu tinha 40 anos, eu pensava de outra forma. Quando eu fizer 50 anos, eu vou pensar de outra forma. Muitas coisas vão continuar firmes na minha cabeça, mas muitos conceitos eu irei mudar. Eu tenho certeza disso. Que muita coisa eu vou mudar. Eu vou tentar mudar para melhor sempre. Eu vou tentar a minha evolução buscar ser mais tolerante, mais compreensivo. e saber entender que cada um tem uma personalidade diferente um do outro. E por isso que eu às vezes recomendo canais aqui para você dar uma olhada, averiguar, ver se você gosta, se inscreva, visita esses meus amigos, se inscreva nesses canais, dá uma chance, vê se aquilo que ele fala te acrescenta algo ou aquilo que ela fala te acrescenta algo. se te acrescentar, se inscreva, retém o que é bom, o que você não acha legal, joga fora e pronto, e toca a vida. Tá? Mas as pessoas não pensam iguais. Um casal debaixo de um teto já não pensa igual um com o outro. Um casal, cada um tem uma mentalidade, cada um teve uma criação, cada um teve a sua escola. Então, um casal já é diferente. Agora, imagina no YouTube, que nós temos aí 60 mil, 100 mil inscritos, tem canais aí com 300 mil inscritos. Não é? Então, comece a fazer as suas opções. Se te fez bem, ouça. Não te fez bem, mude. Acabou. é simples assim. Fica muito complicado eu fazer comentário sobre o trabalho do outro. A minha casa, o meu trabalho, tem uma proposta. Se você aceita a minha proposta de trabalho, você não tem do que reclamar. O outro, também, o outro magista, mãe de santo, pai de santo, ocultista, professor de cabala, professor de magia de umbanda, seja o que for, ele tem a proposta dele. Se você aceitou a proposta dele, você não tem que vir reclamar. Você aceitou aquela proposta. Ele te falou que a proposta de trabalho dele era aquela. E você aceitou. Entendeu? E fica muito chato e indelicado. É uma coisa estranha. É muito inconveniente, um magista ficar falando do trabalho do outro. Então, você já tem idade o suficiente para saber o que é bom para você. Guarda o que é bom para você, retenha o que é bom e o que não servir deleta. Exclui da tua vida, inclusive amigos. Quem te leva para trás, joga fora. Se a pessoa deprecia o teu trabalho, se a pessoa deprecia o que você é, simplesmente ignore. É a melhor coisa que você pode fazer. Não dê atenção a essa pessoa. as pessoas que te puxam para baixo, as pessoas que são falsas com você. Olha, simplesmente isola, ignore. É o melhor que você pode fazer. Não perca tempo tentando mudá-las. Você não irá conseguir. E não as ouça, porque elas vão te puxar para baixo. Siga para frente, olhando sempre para o alvo e não se perdendo no meio das sendas do ocultismo que são várias. são vários caminhos, são vários modos operandes e você que tem que escolher o que é melhor para você. Tá bom? Vamos ter esses bate-papos de vez em quando. Nós vamos começar a responder perguntas aqui informais. E vamos também começar já no nosso apartamento novo que nós conseguimos colocar o nosso escritório e o nosso estúdio e também o estoque da loja dos magos e da esoteria.com.br Nós vamos trazer estudos mais profundos da nossa biblioteca para você. Vamos estar aqui falando de assunto de ocultismo para gente grande. E vamos estar tirando muita coisa aí que foi mistificada, que foi ensinado errado e vamos dar o nosso parecer. E você vai poder apreciar os nossos vídeos. Tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva. É um prazer ter você aqui e a sua família e é um prazer poder falar com você. Faço isso de coração e tenho uma grande alegria de poder ver o número de inscritos crescendo todo dia mais, cada dia mais, todos os meses mais. Isso me traz muita alegria e satisfação. Obrigado por você também que confia no lojadosmagos.com no esoteria.com.br Nós temos anéis ali desde 500 reais até 3 mil e poucos reais e as pessoas confiam, confiam no Mago Anael. Eu fico admirado e lisonjeado pela confiança que vocês têm em mim. Sabe? Eu me sinto muito feliz, muito feliz mesmo e eu estou tentando melhorar cada vez mais a agilidade das nossas entregas, dos nossos produtos para que você não tenha do que reclamar e sempre nos recomendando para outras pessoas. Muito obrigado pela confiança que você tem nas nossas lojas virtuais que nos ajudam a manter também o nosso canal. Tá bom? Muitas pessoas são patrocinadoras do nosso programa. Elas vão lá em cima na setinha de ser patrocinador do programa clicam, fazem doações. Nós recebemos doações constantes aqui no nosso canal. Eu quero agradecer a cada pessoa, cada uma que foi ali, clicou e nos ajudou. Saiba que realmente tem nos ajudado e nós queremos melhorar o nosso canal por isso. Cada dia mais por aquilo que vocês também fazem por nós. Um grande abraço a você, meu querido. Um beijão na alma, tudo de bom e até o próximo vídeo. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.